1997, novembro, ainda me lembro Era fim de ano, eu não tinha nada e você um novo emprego Foi quando tudo aconteceu A vida era difícil, mas juntos tudo estava bem Algumas brigas, claro, mas isso é tão normal Quando se quer alguém Como eu quis você Eu quis matar todos seus amigos Falsos e fingidos Que sorriam ao me ver Encontrava a companhia Num copo de bebida Um cigarro ou outra droga qualquer Já que eu não tinha mais você Reabra o meu caminho pra casa, não foi algo tão simples Nos primeiros dias eu me perdia nos meus braços sem você Eu não sabia o que fazer De vez em quando a gente se encontrava nas escadas Eu tentava dizer algo e você sempre dava risada Tudo vai acabar bem Quase dez anos depois eu consigo entender Que o dia que continuava se encontrava em você Que o dia que continuava Se com ou sem você Hoje eu tenho tudo o que eu sempre queria Ainda me lembro de tudo o que eu quero esquecer Eu tenho tudo o que eu quero esquecer Eu tenho tudo o que eu quero esquecer Obrigado.